Aprendi a escrever, copiano meu pai, fiz isso até os 5 anos, quando o papai gritou, parejou de falsificar meu cheque. É de junho, guarda, agora é hora do alô, olha só o Catraia, quem foi que ligou pra cá, entrou no site, ligou 24 horas por dia, cê pode ligar, cobra alguém que tá davando. Então me manda uns apelidos, seus amigos do trabalho, do colégio, as suas amigas aí do bairro, é o zero operador 81. Três dois zero sete quinze zero zero. Um alô para o Dudu Tecladista, o Fabrício, o Sabatim e o Revan, em Caxias Maranhão. Dudu, você é a que tija, que regulou o intestino da minha sabiagem. Um alô também para o Lucas Rafael e Alexandre Rio Grande do Norte. Um alô também para o Júnior Leite, em Japaratuba. Sergipe. Olha, ele que é o primeiro fóssil no Kimbob Mala, ele usou pra ceder um cigarrinho. Um alô para a galera do Açúcar Bezerrense, em Bezerros, Pernambuco. Obrigado pela audiência, que marca atrás, já já tem mais. É verdade, mas tem aqui o alô do Manel Tobias, a Caxias e o filho Lucas. Aê! Manel Tobias, ele que é o primeiro chute de pirata que Silvio Santo vendeu quando era camelô. Aê! 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 Ha, 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 ha.